Deixa eu dar um recado pra você que tá assistindo o nosso programa, quero falar do Master Grill Almoço a partir das 10h30 até as 15h, você já sabe, no Master Grill, gente, fica na Avenida Dom João Nery, 439 Vila Resende, comida caseira, uma delícia, você vai almoçar bem, vai almoçar de uma maneira satisfatória, porque a comida, ela é maravilhosa, gente, quando eu falo caseira, é no sabor, no preparo, na diversidade, você tem uma variedade muito grande ali, é somente o Master Grill pra te proporcionar um momento tão bacana que é um almoço, e o lugar é delicioso, né, o lugar é muito, muito, muito aconchegante, você vai ficar tranquilo, vai se alimentar muito bem, a comida é feita com muito carinho pela equipe ali da cozinha, viu, uma equipe muito bacana, coordenada por uma nutricionista, que traz todos os produtos de muita qualidade pra você almoçar, é Master Grill, se você quiser, você pode ligar, e a equipe dos motociclistas levam, tá aí ó, a Marmitex sendo preparada, e assim, viu gente, é com bastante coisa, não tem tempo ruim lá não, você pediu, é feito ali a Marmitex, bonitinha, preparada, quentinha, e ó que delícia, meu Deus, que gostoso, hein, pode pedir gente, 343-5063, sempre na hora do almoço, das 10h30 às 15h, pode ser pelo WhatsApp, 999-433-3378, e a equipe de motociclistas entrega a nossa empresa na sua casa, tá bom, aproveite e almoçar bem, ó, recado meu hein, não vai ficar trocando qualquer coisinha, ah, eu vou comer ali um negócio, ah, eu vou comer um negocinho, não faça assim, pra sua saúde, almoce, mas Neto, não tem o tempo de, os motociclistas, a comida tá prontinha, o motociclista vai levar, né, a equipe vai preparar e vai levar, não tem tempo de espera longo não, a comida tá pronta, é colocar o Marmitex e a equipe vai entregar, aliás, é uma equipe grande de motociclistas, viu gente, pra cobrir a demanda inteira da cidade de Piracicaba, então, é muito rápido, é só pedir, e ó, o motociclista, o tempo de eu falar já tá indo levar, tá vendo, não é rápido, o tempo de eu falar já saiu com a moto, já pra levar a marmita que tava sendo feita, é assim, é dessa maneira, tá bom, Master Grill!